Seja bem-vindo Primeiro mês de sub, valeu! Primeiro de muitos Não tira foto com o fã? Tire, pô! Às vezes rola até promoção Em fevereiro tá... 350 mangos Dá pra parcelar esse valor ainda Acho que eu vou chegar antes naquele Torre B8 Cai no cavalo, pode jogar B4 Tá estranho aqui pra ele É, às vezes tem promoção, né? O preço normal é 350 Aceita as PIX Ah, mas é difícil resistir a tentação de tomar essa porcaria desse cavalo, né? Mas acho que é duvidoso, né? Não tem tanta opção boa aqui que é difícil escolher, né? É esse mesmo A gente parcela, sim Com certeza Seja por isso Tô falando que eu tomo agora, né? Que tá caindo a torre B1 C1 Carambolas Quando vamos ouvir música emo Na sua playlist Ouvir música emo? Ixi Obrigadão, Gabriel Pelos... Seis meses Não tão cedo, hein? Eu vou triplicar nessa coluna mesmo, hein? A B7 Tá chato, hein? Tá chato Quem é pra e ganha desconto no autógrafo Em Floripa Fiquei surpreso com o valor Tá bem impassionado o valor, César Parabéns pela vitória do Floripa Open Mestre Ah, não dá pra... É difícil resistir a esse lance, né? Eu perco o bloqueio, na verdade, né? Mas... Achei que estragava o rei dele Mas não sei se é... Bom, é isso aqui? Nada a ver isso que eu fiz Tinha que ter triplicado, né? Em B8 Tá bom ainda Should I stay or should I go? Caraca, posição bonita que tava, né? Tô quase estragando Acho que tá bom ainda Tem que dar uma B6, né? Rebele tá mal Não, tem que tá bom ainda, né? Meio... Instável só isso aqui, tô achando Acho que tá ok ainda Eu tô quase coroando ali o Pio Tá bom É, tá tá um pouco melhor ainda Mas estraguei bastante a posição Valeu, Gcardia94 pelos 4 meses Obrigado, Teuzinho Um, pelos 6 meses Muito obrigado Tô destruindo, né? Ele meio que soltou um pouco agora Ele queria me jogar um Torre B8 depois Olha a safadeza Dá pra jogar até, né? A B4 segurava ainda Ele vai jogar esse A B4, talvez Aqui, tei, né? Tchau 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 Estabilizada bonita agora, né? Eu acho. Tem que ser... Tem que trocar e cavalo F2. Ah, eu tenho dois C2 se ele tomar, né? Dois C2. Eu acho que ele achou um lance... Incrivelmente bom ainda. Cacilda, sério? Cacilda, sério? Cacilda, sério? Cacilda, sério? E foi, né, agora? Seguimos? Seguimos, caramba, esse confia no afogamento, os afogamentos aqui já, que falta de respeito, né? Onde é civil? É boa.